E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui. E aí gente, mais um vídeo de Axe Survival Evolved aqui na nossa DLC do deserto. Escocha de Earth tá aqui pra gente tentar sobreviver nesse clima hostil. É, o clima hostil é forte, vocês viram aqui que a minha apontação já se foi, né? Então, gente, o que que acontece? Aqui, o fertilizante dura mais, dura mais, dura menos do que lá no outro... No jogo normal, como qualquer coisa, tudo aqui dura metade do tempo. Isso tem dificultado algumas coisinhas. Mas a gente já sabe que tem que ficar repondo mais fertilizante por aqui. Falar em fertilizante, eu vi que muitos de vocês deram a dica de, em vez de ficar fazendo fertilizante no BIM, fazer fertilizante com os besouros. E eu, ah, interessante, isso é legal, isso é legal. Então a gente vai tentar fazer isso. Hoje nós vamos tentar pegar os besouros e junto vamos pegar também uma Artopleura, ou a popular Centopeia do deserto, que isso aqui vai nos ajudar muito, principalmente aqui, pra deixar de guarda-costas de turret. Deixa eu pegar aqui já algumas. 5, 10, 5, 10, eu preciso de pelt, pelt eu acho que eu tenho dentro de algum lobo. Falar em calor forte, que estraga a plantação, deixa eu falar outra coisinha com vocês. Ô gente, eu acho que vocês estão sofrendo efeitos também do sol. Pô, eu tava olhando os comentários de vocês, vocês estão dizendo que eu briguei com o Pedrão. Gente, da onde vocês tiraram isso aí? Não, porque vocês não tão jogando mais junto, significa que vocês brigaram. Gente, eu não briguei com o Pedro, bem incapaz. Pelo contrário, o Pedro é um cara que eu admiro muito. Ah, mas por que tu não tá jogando junto com ele, então? Porque assim, ó, lembre-se que a DLC saiu quando eu tava em São Paulo, na BGS. E quando eu tava lá, ainda, o Pedro já tinha começado uma série de Ark, onde ele fez aquela série no Criativo, que ele tava mostrando todos os bichos. E depois, ele já começou a outra série no outro servidor. Como eu tava lá, eu tava falando com o Nofax, o Nofax teve a ideia de fazer um server aqui, pra gente poder jogar e se divertir. E eu tinha falado com ele que tava, que ia jogar junto. E o Pedro já tinha começado. Só por isso a gente não tá jogando junto. Não se preocupa, ninguém brigou. Ah, mas tu parou de jogar no outro servidor de mod. Sim, o servidor de mod tá fechado, atualizou o Anunac, não tá funcionando. Então, gente, parem de inventar coisas. Ninguém brigou com ninguém, tá tudo de boa. Ah, por que tu ficou mandando indireta pra ele no último vídeo? Não, eu não mandei indireta nenhuma. Eu apenas disse que os servidores são diferentes. Não significa porque ele fez alguma coisa que eu tenha que fazer. As configurações do server que ele joga é diferente das configurações do server que eu jogo. Mas ninguém brigou com ninguém, não se preocupe. Parem de inventar coisas, tá tudo bem. Deixa eu pegar aqui tudo que eu vou precisar. Eu tenho muita coisa aqui. Eu tava upando minha águia, gente, eu tava upando minha águia. Isso é outra coisa que eu falei, que a diferença é que lá é mais fácil de upar, mas não que aqui não dê. Muita gente falou, não, Júlio, eu tô de 200 de velocidade. Não precisa de 200. 180 tá no limite. 180 eu acho que eu consigo. Eu tô upando ainda, eu tô no 160, tá? Mas é algo muito demorado. Como eu falei, aqui... Deixa eu ver se isso aqui dura mais. Ó, 5 horas e 54 dentro do lobo. 1 hora e 28 dentro de mim. Então deixa tu aqui. Tu vem pra cá que eu vou precisar. Vai ser bem quando vai começar anoitecer, né? Tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Aventura na noite. Aventura na noite tá valendo. O que eu disse é que lá as configurações dele são diferentes. É mais fácil ele ter mais vida, ter uma águia que voe mais rápido. Mas não é que a gente não possa fazer aqui. A gente vai fazer. Vai demorar um pouquinho mais, vai. Mas como eu falei, cada um tem seu estilo de jogo. O bacana é que ele tem as configurações mais rápidas. Ele pode mostrar muito mais rápido pra vocês. É o jeito que ele gosta de jogar. Eu gosto mais da parte da sobrevivência. Então a gente vai jogar um pouquinho mais devagarinho. Mas gente, parem de inventar coisa. Parem de dizer o que vocês não sabem. Que a gente brigou, não brigou. Ninguém brigou com ninguém. Tá tudo de boa. Quem me conhece sabe que eu sou da paz. Eu não gosto de brigar com ninguém. Então, bem de boa. Olha lá. Lá tem um. Uma centopeia. Então vamos fazer o seguinte. Oito. Deixa eu já descer aqui. Lobo, tu tá de boa, né? Vamos fazer o seguinte. F. Vem pra mim um desses. Vamos já usar esse item. Beleza. Então estou protegido. E eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que botar no meu inventário carne podre. Nós temos que chegar por trás dela. E alimentar. O problema todo. O ideal seria eu dar aquela sopinha do conhecimento. Venha. Ih. O que a gente ia me batendo? Não. Não. Sai. 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 Ele é meu lobo. Não bate em mim, tigre. Não bate em mim. Volta. Volta. Vamos. 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 Vamos que minha armadura aqui não funciona. Sobe. Tá. Pronto. Para. Para de me bater, ô cara chato. Pronto. Tá. Agora eu queria centopeia. O cara centopeia vai vir atrás de mim, né? Centopeia vai vir atrás de mim. Começo com esse repelente aqui. É meio bugado esse hitbox. Ah. Ela vai atacar meu lobo. Não. Não. Foge. 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 Não. Calma. Calma. Vamos controlar a situação. É. Talvez se eu fizeste isso aqui durante o dia, fosse melhor. Porque de noite é complicado. O problema que vai... Bom. Eu tenho dor repelente. Independente. Tempo vai dar. Enquanto isso, a gente foge um pouquinho dela. Eu coloquei mais um poço de óleo aqui. Porque assim, agora há pouco, antes de começar a gravar o vídeo, tinha um airdrop amarelo aqui em cima. E veio um troço desses. Aí eu vim pra cá, colocar aqui, já que o golem deu uma passeada, ele não tá mais por aqui. E eu encontrei essa centopeia. Pera aí, vou colocar ali o nosso negocinho de óleo. Já aproveito e tento domesticar essa centopeia. Tá. Onde ela foi? Tá ali, ó. Tá ali. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu deixar o lobo aqui. Bota como neutro. Ah. Tem outra aqui me atacando. Tem duas centopeias. Ah, não. Ah, não. Aí não. Ó. Aquela é a 68. E tem mais uma outra. Tem mais uma outra. Deixa eu fazer o seguinte. Ah. Fica com isso aqui na mão, porque tá de noite. Ah. Será que eu consigo deixar meu lobo aqui de boa? Eu vou deixar meu lobo aqui, ó. Deixei. Te comporta. Te comporta. Te comporta. Vamos tentar ver onde tá essa centopeia. Ainda tem quase seis minutos de repelente. Tá. Vamos lá. Vamos lá, minhaquinha. Venha. Aparece pra alimentar. Pronto. Alimentei. Espera mais um pouco. Essa aqui passou da metade. Deitei. Essa é 68? Deixa eu ver. Ah, essa é 16. Não. Aquela outra lá embaixo. Não. Ela vai pro meu lobo. Vamos, bugada. Eu quero te dar comida. Aceita. Aceita. Pronto. Tá. É tu que eu quero. É tu que eu quero. Fica de boa. Isso aí. Não me ataca que eu tô com repelente. Tá. E onde está o meu lobinho? Meu lobinho tava aqui. Se eu não me engano, meu lobinho tava aqui. Ai, ai. Deve ter saído atrás de alguém. Alguém deve ter atacado ele. Ai, eu vou ter que resgatar a parmalate. Eu vou ter que resgatar a parmalate. Vamos. Ainda não tá com fome. Vamos aproveitar e vamos pegar aquela outra também, já. Porque aí é de boa. Essa aqui já vai ser nossa. Também não tá com fome. Ah, me viu. Tá. Pera aí. Pera aí. Não me ataca. Não me ataca. Eu quero te dar comida. Eu quero te dar comida. Tá. Eu só tô preocupado com o meu lobinho. Pelo menos ele tava no neutro. Morrer ele não vai morrer. Ele é forte. Ah. Vamos. Ah, não era pra fazer isso. Tá. Aquela lá tá vindo atrás de mim. Eu tenho que fugir dela. Eu tenho que fugir dela. Vamos dar uma volta aqui pra baixo. Ah, também me viu. Tá atacando. Não, tá atacando uma gerbua. Não, não. Ataca. Gerbua. Tadinha da gerbua. Vamos. Vamos. Não, não me ataca. Não me ataca. Quero te dar comida, tia. Não, não vai entrar na minha base, né? Não, tu vai ser trucidada aí dentro. Tá. Fica aí. Tá. Enquanto isso, vamos pegar aquela. Uma por vez. Uma por vez. Vamos, vamos. Aparece. Alimenta. Pronto. Pronto. Essa foi. Tá. Cancela. Tu fica aí. Fica aí que eu quero pegar. Não, 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 não. Pronto. Tá. Vai todo mundo acertar. Coitada. Ai, 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 ai. Arque, arque, ó. Até a nova centopeia tá vindo pra cá. Sim, ela tá me seguindo, né? Então faz o seguinte. Para aqui. Fica paradinha por aí. Ai, ai, ai. Até o urubu veio pra cá. Ai, minha águia. Ai, ai, ai. Faz o seguinte. Urubu. Segue eu. Vem cá, vem cá. Vem cá. Descansa um pouquinho aqui dentro. Descansa um pouquinho aqui dentro. E vamos encontrar onde está o nosso amigo Parmalat. Porque alguém deve ter atacado ele. E ele deve ter fugido. Tá lá, ó. Tá lá. Tá lá naquele canto. Tá, vem cá, vem cá. Vou te pegar. Vem no colo. Tu vem pra cá. Coloca o dentro. Ah, tem que arrumar tudo isso aqui depois. Beleza. Então a águia fica aqui. Vamos abrir a porta aqui. Vamos chamar a nossa nova amiga. Venha, Centopéia. Me siga. E vamos ver o que precisa pra fazer cela desse cara aqui. Se eu não me engano, eu tenho que ter obsidian pra fazer cela dela. E eu não tenho obsidian. Obsidian só lá em cima da montanha. Aquela vez eu não trouxe obsidian. Eu trouxe só cristal. Mas numa dessa eu vou pra lá depois. Já aproveito. Oh. Fica paradinha. Isso. Eu já aproveito. E... E já pego mais cristal pra mexer lá na minha greenhouse. Nossa, gerbou tudo andando. Todo mundo andou aqui. Meu Deus. Só vou fazer o seguinte. Vou organizar isso aqui rapidinho. Pronto. Vocês viram? Meus bichos são tudo em crinqueiro. Eu acho que eu sei o que que é. Quando eu dei o neutro lá, eu acho que todos eles automaticamente foram pro neutro. Pelo assobio que eu dei lá em cima. Só que eu não quero que fiquem todos eles assim. Deixa alguns no neutro. Deixa os dois lobos no neutro. Pra não ter... Não. Disable. Neutro. Vocês ficam no neutro e o resto tá de boa. Tá. Artoploeura. Centopeiazinha. Deixa eu ver uma olhadinha aqui. Seros. Artoploeira Seros. É. Obsidian. 35 obsidian. Cimento. Flint. Tá. Eu só não tenho obsidian aqui. Mas tudo bem. A gente resolve isso rapidinho. A gente resolve isso rapidinho. Outra coisa que eu fiz, que eu não mostrei pra vocês ainda. Isso aqui tá atolhado de caro. Carvão. Vocês lembram que antes tava aqui o meu Torn Dragon. Por quê? Porque eu tava... Ahn... Pegando madeira e queimando porque eu vou fazer munição. Pálvora. É. Vocês imaginam pra quê, né? Pois é. Chegou a hora da gente brincar um pouquinho. Então eu preciso de muita pálvora. E pra fazer pálvora eu preciso de carvão. Ahn... Argentáveis. Ahn... A gente tem que pegar obsidian. Mas antes disso... Deixa eu ver uma coisa. Aqui do lado. No deserto. Ver se por um acaso a gente encontra alguns dung beetle. O jeito mais fácil que eu tô usando pálvora essa águia. Eu vejo os bichos aqui, ó. Level 72. E fico dando cacetada. Tá? Lembrando. Eu tô upando só speed. Eu não up em milia. Eu não up em viria. Eu não up em estamina. Ahn... Eu tô com fome, meu júnior. Tá? Morreu. Eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Então, vem tu pra cá. Ah, zero, zero, zero. Pronto. Ahn... Aqui, nesse mapa da DLC, a gente encontra besouros no deserto. Nos outros mapas é em caverna, tá? Mas aqui a gente encontra no deserto. Ahn... Eu tinha visto alguns besouros aqui antes. Por que que... Só porque a gente veio mostrar. Não tem, né? Não tem. É sempre assim. Então, aproveitar. Pega mais um Terror Burge aqui. Ahn... Errou! Pronto. 60. Outra coisa que tá me dando bastante XP. É eu pegar... Eu matar... Carno. Carno também dá um XPzinho legal. Então, em cima da montanha tem bastante Carno. Assim que eu tenho feito pra upar esse bicho. Só que, como eu falei. Como aqui o up é devagar. Vai demorar um pouquinho mais pra upar. Mas logo, logo a gente consegue. Ah, tem mais Arito Pleura por aqui também. Então, é de boa. Lá tem Mantis. Ahn... Dung Beetle. Não tem Dung Beetle. Eu vou achar. Eu vou achar. Ó. Achamos um ali, ó. Pertinho do Oasis. Então, já vamos pegar ele. Vamos levar lá pra nossa base. Ahn... Vem. Ahn... Deixa eu chegar pertinho. Pimba. Level 48. Beleza. Ó. Tem um Oasis. Aqui no meio do deserto. Aqui tem uma... Um negocinho de água também. A gente poderia botar um poço. Fazer uma base por aqui. E tem mais uma cidadezinha lá. Depois a gente vai explorar tudo isso. Deixa eu levar isso aqui rapidinho pra casa. E já vamos pensar em pegar o Obsidian. Chegando aqui na base. Vamos deixar ele aqui, ó. Salta tu aqui. Deixa eu ver se a gente acha alguns... Não! É. Não deu muito certo. Os bichos mataram o Visor. Gente, vocês não estão no Attack Tar... Vocês não... Por quê? Por quê? Aí aquela pergunta. Ark, né? Ark! Ai, 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 Ark! Pera aí. Eu vou lá buscar outro. Ó. Consegui encontrar mais um. Ele é level 40. Não é tão ruim. Deixa ele aqui. Até porque ele entra até level muito isso aqui. Vamos deixar a Mergentaves aqui. Vamos deixar ele lá na plantação pra não ter problema. Ah, esse bicho me ataca. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Fica aí. Fica aí. Daqui a pouquinho vai ter mais. Daqui a pouquinho vai ter mais. Beleza. Ah, como é que foi? Ah, tá. Tem que esperar mais um pouquinho. Vamos esperar e a gente já vai domesticar esse cara. Olha, o bicho tá andando, tá? Ó, mas a gente vai conseguir... Ah, foi! Domesticamos o Dung Beetle. Então, como vocês podem ver, esse bicho produz algumas coisas. Vamos chamar de Beetlejuice. Lógico, Beetlejuice. Besouro Suco. Quem... Quem... Beetlejuice. Isso. Quem assistiu o filme do Beetlejuice? Pois é. Eu posso pegar ele? Posso. Ah, beleza. Então, tu vai ficar aqui, tá? Deixa Beetlejuice aqui. Pode parar de me seguir. E assim, ó. O importante... Vamos deixar ele também no neutro. E eu tenho que colocar cocô dentro desse bicho, tá? Eu pego aqui o cocôzinho da Parmalat, vem aqui, coloco aqui dentro. E pra ele começar a produzir, eu tenho que deixar o Wondering ligado. Então, enable Wondering. Eu ligo aqui e esse carinha aqui vai produzir fertilizante e óleo através do cocô. Então, se ele estiver passando por cocô de outros bichos, ele pode pegar o cocô sozinho dos outros bichos e produzir isso. O bom é fazer um viverinho. Nós vamos fazer isso depois. Que detu, tá aqui. Nós vamos fazer isso depois. Vem pra dentro. Porque a gente pode botar um monte de bicho lá. Eles mesmos fazem cocô. Eles mesmos pegam seus cocô. E a gente faz uma mega, hiper, super, ultra produção de fertilizante. E não teremos mais problemas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cortezinho. Eu vou lá buscar Obsidian. E aí eu vou voltar pra gente fazer a cela da nossa centopeia. Houston, we have a problem. Eu tava indo lá buscar Obsidian. E olha lá o que tem voando lá. Que tá renderizando e descenderizando toda hora. Tem um dragão lá. Tem um dragão lá. Bem em cima da montanha que tem Obsidian. Que legal. Que legal, tá? Tem outras montanhas com Obsidian? Tem. Só que assim, ó. A minha águia nessa velocidade não foge do dragão. Então, ferrou. Eu vou ter que achar um outro lugar. Eu não quero treta com esse dragão. Não agora. Não agora. Ainda é muito cedo pra isso. O que que esse dragão tá fazendo aqui? Esse dragão não era pra tá aqui. Esse dragão não era pra tá aqui. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Retirada estratégica, tá? Deixa o dragão lá. Deixa o dragão lá. Tá, Júnior. Tu não vai pegar o dragão? Vou. Calma. Tudo no seu tempo. Como eu falei. A minha águia ainda não tem velocidade suficiente pra poder fugir de dragão. Eu tô trabalhando nisso. Eu tô tentando upar ela. E assim que ela tiver mais... Será que eu consigo fugir por aqui? Eu acho que eu consigo. Quando ela tiver mais ou menos pronta. A gente vai fazer isso, tá? Só peço pra vocês... Ó, tem mais uns bichinhos novos aqui, ó. Só peço pra vocês mais um pouquinho de paciência. A gente vai fazer tudo no seu tempo. Mas aqui, o meu estilo de jogo é mais prudente. Mais pé no chão. Ó, tem mais bichinho novo aqui também. Eu quero obsidian. Eu quero obsidian. Tá. Ahn... Tem as estradinhas aqui. Ahn... O dragão não tá por aqui, né? O dragão não tá por aqui. Ele tava lá do outro lado. Ó o dragão lá embaixo. Tem obsidian aqui. Eu acho... Eu acho... Que aqui tá limpo. Venha, venha. 35 obsidian eu preciso. 35. Bem certinho. Corre, júnior! Corre como se não houvesse amanhã. Tá. Tô de boa. Tô de boa. Gente do céu. Você não pode me assustar desse jeito. Não pode ter dragão ainda. Eu não tô preparado. Mas eu vou tá. Logo, logo eu tô. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou upar essa águia. Eu não sei se pro próximo episódio eu já vou tá pronto. Tá. Acredito que ainda não. Tá lá ele. Deixa ele lá longe. Cadê a nossa torre verde? Ahn... Vamos dar a volta. Que é mais garantido. Qualquer coisa a gente se mete aqui embaixo. Na fenda do buraco do biquíni do Bob Esponja aqui. E a gente consegue fugir do bicho. Tá. Ahn... Vamos voltar pra casa. Porque eu quero chegar a vir. Vocês viram o trabalho que deu pra pegar essa águia. Eu não quero que ela morra, gente. Não agora. Não por um dragão assim. Vamos craftar aqui então. Essa cela. Eu parei no airdrop. Peguei esse tal de cluster grenade. Que divide em vários pedacinhos de explosivos. Deixa aqui. Mais pra frente usaremos tudo isso. Ahn... Vem cá, Selicha. Ahn... Vamos pegar aqui a nossa artoplura. Ahn... Tu vem pra cá. Vem pra cá. Deixa eu fazer uma coisinha. Eee... Change name. Minhocão. Ih, tá com o cápsio ligado. Pera aí. Pronto! Minhocão. Tá. Agora vocês vão falar que eu tô sentando no minhocão. Né? Não. Não vou sentar no minhocão. Ó. Eu tô pesado. Tá. Deixa eu ver o status disso aqui. Ahn... Ela tem pouco peso. Tá. Tudo bem. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas tá legal. Velocidade mili... Mili damage. Mili damage. Mili damage. 600. E quer que dê bastante dano. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu sair daqui. Vamos guardar um pouquinho desse monte de peso que eu tenho. Pra não ter galho. Tu vem pra cá. Ahn... Esses meus equipamentos aqui, na verdade, é uma das coisas que mais pesa no meu negócio. Então tu vem pra cá. 15 quilos pesa essa arma. Deixa eu ver se agora eu consigo já andar um pouquinho melhor. Consigo, ó. Então eu tenho aqui. Eu tô preso no rabo do outro. Então o minhocão está pronto. O que eu posso fazer nele, que vai ficar bem bacana. Como esse aqui vai ser o mais fraquinho, ele tem só... Eu vou deixar ele parado. Vamos subir aqui em cima dessa pedra. E vamos fazer o seguinte. Eu vou sair, eu vou cair. Vamos largar pra aquele lado de lá. Deixa eu ver. Ahn... Não cai. Tá, beleza. Enable target. Deixa eu ver aqui, ó. Enable turret mode. Então tu entra no turret e tu fica no... Eu não vou deixar no agressivo. Eu vou deixar ele no neutro, tá? Mas tá ligado o modo turret. Então, se algum bicho vier pra cá, ele vai usar o veneno dele pra conseguir matar e paralisar os bichos. Aí o resto dos meus... Ah, deixa eu ver como é que tá o besourinho. Virou juicy. Virou juicy. Como está você? Ó. Já temos um fertilizante e um óleo. Beleza. Show de bola. Então vamos botar um pouquinho mais de quê? Bota vida. Eu podia botar também pra ele peso, pra ele poder carregar mais. Se bem que cocô é algo que pesa tão pouquinho. Fertilizante também. Bem, então acho que não dá nada. Lembrando, se eu botar cocô maior, ele faz mais coisa. Se eu botar cocô menor, ele faz menos coisa. Tudo depende da... Ó, tem um ovo de urubu. Tudo depende da matéria-prima que a gente colocar no bicho. Ovo. Pega, pronto. E tem um cocôzinho aqui embaixo também. Vamos pegar o cocôzinho. Deita aqui. Pronto. Pega aqui o cocôzinho do Zé Curubu. E vamos colocar aqui no nosso amigo Besouro. Porque eu quero ver tu produzindo muita coisa. Bom, espero que vocês tenham se divertido com esse episódio de ar. E aquilo que vocês já sabem, se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar um like, um favorito. Compartilhem o vídeo, chamem seus amigos aqui pro canal. Obrigado mesmo a todo mundo que tá nos ajudando. Como eu gosto, sempre te agradecer. Nosso canal tá crescendo e esse crescimento é graças a essa ajuda que vocês estão dando pra gente. Com todo esse apoio. Muito obrigado mesmo. Eu vou ficar upando mais um pouquinho meus bichos. E eu vou depois pegar ferro. Porque eu tô com uns planos malévolos aí na cabeça. Que vocês vão ver no decorrer da série. Bom gente, por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. 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 Tchau.